Arrume-se comigo o make. Hoje eu quero fazer uma make sem aquele delineado, aqueles coloridos que eu faço. Quero fazer uma coisa mais clean diferenciada. Clean diferenciada. Essa é a referência que eu peguei um print aleatório da internet. Vamos fazer algo bem próximo disso. A única coisa que eu não quero fazer é esse esfumado do cut muito escuro. Quero uma coisa mais... Mamãe. Esqueci de falar, vou fazer minha pele. E eu volto pra vocês verem os próximos passos. Pele pronta, agora eu vou fazer as sobrancelhas. Eu vou fazer as sobrancelhas padrão, que eu faço reta. Só que eu vou fazer com dois cortinhos, porque eu tô gostando muito dessa pegada. Agora, depois que a sobrancelha tá pronta, eu vou fazer um cut crease. Mas no tom de marrom. Eu acredito que eu vou fazer nesse espaço. Já estou aqui com o cut pronto. Agora eu vou fazer um delineado. E aí, no final, eu vou decidir, depois que o delineado estiver pronto, se eu vou jogar as pedras igual da foto ou não. Decidi, eu vou colar as pedras. Porque eu vi que vai dar todo um charme. E aí, eu volto pra vocês verem como é que ficou com as pedras. Pedras coladas. Olha como ficou o resultado. Vou contornar a boca com um lápis rosadinho. Já vem. Ah, eu já vou vim com cílios. Já vou vim com lente. Já vou vim com tudo pronto. Maquiagem pronta. Já coloquei os cílios. Já estou aqui com a roupinha. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem, assim como eu. Um beijo. E até nosso próximo vídeo. Fui!